Boa noite, senhores. Dando sequência no tratamento da esclerose múltipla, eu vou me focar agora no tratamento dos sintomas. Bom, o paciente que tem esclerose múltipla tem uma chance de ter 70% a 90% de fadiga. Fadiga é uma sensação de cansaço que toma o corpo inteiro da pessoa e não é justificado por nenhum tipo de atividade física exagerada ou que passou do limite. Ou seja, o paciente, sem ter feito nada, ele tem uma fadiga no corpo. Bom, nesses casos, o FDA, que é o órgão americano, liberou o uso da amantadina de 100mg duas vezes ao dia para amenizar os sintomas e realmente ela tem um efeito muito benéfico. De forma off-label, você pode tentar a modafilina. Aqui no Brasil, a modafilina é liberada apenas para o uso da catalepsia. Então, no caso da fadiga, nós temos a amantadina. No caso da disfunção sexual, nós podemos usar o sildenafil, que aumenta o fluxo sanguíneo peniano. Em casos mais extremos ou de preferência do paciente, as injeções de prostaglandina peniana ou, eventualmente, a prótese peniana. Mas, pelo menos, o que é orientado nos guidelines americanos é o uso do sildenafil. Em casos que o paciente desenvolve, no decorrer da doença, em alguns pacientes, um quadro de incapacidade de deambulação ou uma dificuldade muito grande de deambulação, nós, na verdade, não, porque é um medicamento que é difícil de obter no Brasil. Ele é um medicamento que é liberado pelo FDA nos Estados Unidos, que é a Dalfampridina. A Dalfampridina é uma medicação que, através do bloqueio de alguns canais de potássio, ela melhora a deambulação dos pacientes, fazendo até com que alguns pacientes que não estejam deambulando, lógico, com auxílio, com fisioterapia, com auxílio, às vezes, de hortas, eles consigam deambular. Bom, o problema dessa Dalfampridina é que ela aumenta relativamente bem o risco de crises convulsivas. Então, esse é um evento adverso dela, mas, de qualquer forma, para um paciente que não está deambulando, começar a deambular em vigência do uso de uma medicação dessa vale a pena. Tanto é que o FDA autoriza, ou seja, o benefício, ele suplanta bem o risco. Lembrando que deve ser feito o controle da função renal desses pacientes, porque a Dalfampridina pode gerar alterações da função renal. Depressões, quadros de paranoia, quadros outros, psiquiátricos, de mania, tudo, você trata mais ou menos do jeito que você trata um paciente que não tem esclerose múltipla. Nos guidelines, eles colocam que para depressão, de preferência, você deve usar os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, mas, hoje em dia, nós temos uma série de medicamentos e, caso o paciente, às vezes, não se adapte a um, podemos tentar outros. Nos quadros nos quais você tem quadros psicóticos associados, você pode usar os antipsicóticos atípicos. Quetiapina, arepiprazol, olanzapina, clozapina, que já é um pouco mais de difícil controle, a ziprazidona, mas, enfim, nos pacientes que desenvolvem um declínio cognitivo, daí, nisso, eu vou ter que fazer uma pausa para explicar alguma coisa. Declínio cognitivo é uma perda da capacidade de ter um raciocínio intelectual adequado. Isso é muito comum em pacientes que desenvolvem demência. Os pacientes que têm esclerose múltipla, em virtude das várias lesões que eles podem fazer, é, ao longo do cérebro e, também, por conta da evolução silenciosa da doença, que não deixa nenhuma marca, além, às vezes, de uma progressão mais rápida para a atrofia cerebral, podem desenvolver esse declínio cognitivo. Foi feito um estudo, piloto, no qual testou-se a donepezila, que é uma medicação usada no Alzheimer, contra o placebo. E não se demonstrou uma eficácia da donepezila nesses casos. Sendo assim, o tratamento do declínio cognitivo nesses pacientes deve ser feito com incentivos, com treinamento cognitivo, com adequações sociais para esses pacientes terem um quadro de aceitação social melhor. Não existe uma cobrança excessiva a respeito da memória deles, né? Porque isso aí auxilia muito o paciente. Em quadro de espasticidade, você pode usar os relaxantes musculares com cuidado, porque, eventualmente, o paciente pode estar com um quadro mais avançado e pode desenvolver uma insuficiência respiratória. Então, você tem que ter um certo cuidado nesses casos. Bom, basicamente é isso, né? Esses pacientes que têm a esclerose múltipla, eles podem ter de forma acentuada todas essas condições e existem medicações e medidas que auxiliam muito na melhora desse tipo de sintomatologia. Bom, foi um prazer em falar com os senhores. Tenham uma boa noite.